Eu mudei pro PicPay, porque aqui meu dinheiro tem mais PIC. Se a sua conta não rende como o seu dinheiro merece, muda pra conta com o melhor rendimento do Brasil. Quer dar mais PIC para suas compras? Muda pro PicPay Card com limite garantido. O cartão de crédito que todo mundo pode ter. Quer dar aquele PIC na sua vida? Já sabem, né? PicPay, sua vida com mais PIC. Tchau.